Olá pessoal, tudo bem? Ótimo evento para todos. A minha pesquisa vai tratar dos desafios da lei Aldebranque para municípios de pequeno e médio poste no Brasil profundo. Uma análise a partir das experiências dos municípios baianos. Meu nome é Lúcio Carlos Santos, meu orientador é doutora Daniela Canedo. Bom, tendo em vista o prazo final para colocar os planos de ação da plataforma Brasil, nós mapeamos a implementação dos municípios baianos, né? Esses planos de trabalho. Detectamos no painel que 58 municípios baianos não receberam os recursos advindos do governo federal para o setor cultural. Então, focamos em identificar esses municípios, analisando o conjunto de critérios socioeconômicos e histórico da estrutura do sistema municipal de cultura. A pesquisa foi realizada tendo como ponto de partida a seguinte questão, quais os desafios da lei Aldebranque para os municípios de pequeno e médio poste. A pesquisa biográfica foi a ferramenta metodológica que noteu a pesquisa, até mandando técnicas padronizadas de coleta de dados em sites disponíveis como plataforma Brasil, Secretaria do Ministério do Turismo, da Secretaria do Estado, do IBGE, dos portais das prefeituras, dos diários oficiais, de todos os municípios, 50 municípios envolvidos nesse estudo. Segundo Arnaldo Teixeira, as políticas públicas trabalham no sentido de atender as necessidades da sociedade de uma forma mais ampla que possa atingir o máximo de população nas esferas municipais, estaduais e federal. A lei Aldebranque, a ideia era chegar na ponta das pessoas que mais estavam precisando para o seu próprio sustento, devido à pandemia que solava o nosso país. Eu trago aqui os quatro principais instrumentos de políticas culturais, que é Conselho de Cultura, Sistema Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e Plano de Cultura. Cerca de 100% dos 58 municípios tinham o perfil correspondente de situações idênticas, como baixo número de habitantes, posição territorial afastada da capital baiana e sem tipos de instrumentos de políticas culturais, e outros sem nenhum. Nesse panelo, ele mostra que o sudoeste baiano foi o que mais apresentou o município, com 7, e tem uma porcentagem de 12,3%. Aqui, demonstra que a maioria dos municípios, ele é de pequeno porte, né, representando de 10 a 15 habitantes, de 10 mil a 15 mil habitantes, representando 22 municípios, em uma porcentagem de 38,6% do total. Apenas 17% do município, eles aderiram à lei Aldebranque. Colocou o plano de ação lá na plataforma Brasil, só que durante o processo não atendeu os outros requisitos e acabaram ficando fora. Então, por isso, 58 municípios e não conseguiu. Aqui, estrutura. Porcentagem de gestor cultural, 78% não tem. Porcentagem de órgão de cultura, 94%. Não tem. Situação de conselho de cultura, 87% não tem. Situação do fundo de cultura, 91,2% não tem. Situação dos planos de cultura, 96,5% não tem o plano de cultura. Situação do sistema de cultura, 78,9% não tem o plano de cultura. É, 67%, 67,7% não aderiu ao sistema nacional de cultura. E 33% aderiu ao sistema nacional de cultura, mas não completou a etapa, não completou o sistema, a legislação cultural dos seus municípios. Bom, é importante que a estruturação das políticas municipais de cultura e da participação social na gestão cultural nos poderes locais, bem como ressalta a especificidade dos desafios do processo de implementação da Lei Aldebranque, enfrentados por municípios de pequeno e médio porte, salientando a necessidade de políticas específicas para lidar com a realidade do poder local no interior do Brasil, especificamente aqui na Bahia, para os municípios. Bom, é isso só, pessoal. Aqui está as referências. E muito obrigado pela atenção. E até! Obrigado. Obrigado. Obrigado.